Nesse mês de março a Fundação Piratini também está comemorando o seu aniversário. Neste próximo sábado a TVE comemora 40 anos, sempre levando muita informação, cultura, incentivando a reflexão dos acontecimentos e levando tudo isso até a tua casa. Uma vasta programação local, nacional e internacional. Diariamente, pessoal, a gente tem cinco programas ao vivo, isso mesmo. A gente tem o Jornal da TVE, primeira edição, depois tem o Estação Cultura, tem o Radar, o Cidadania e também o Jornal da TVE, segunda edição. E dentro dessa proposta de valorização da cultura local, aqui no Radar diariamente recebemos atrações musicais ao vivo. Quem vem fazendo um som no programa de hoje são alguns músicos que fazem parte do projeto Autoral Social Clube, a Carmen Correia, o Eduardo Pita e o Tiago Rubens. Vamos nessa então, para começar o Radar desta quarta-feira, a gente começa ao som do Tiago Rubens. Lá! Hoje eu fiz um samba pra disar, Bavar, porque sem ele vou te contar. Tanta quimba, muita treta, E tanta trova, tanta mudreta, O lero é o mesmo, Só muita treta. É o mexe-mexe, a taxa fruta, O ajuota, a grana curta, Somos bem filhos da luta, Somos bem filhos da luta. Quero que este samba venha pra valer a juventude, Que não pode morrer, Ainda bem que a censura, Mentira, canto para um dia, Que a fim darei, Se mal, mas nem que seja, O juízo final. Porque, Muita copa, muita força, Boca poça, E toda culpa continua, Sem força. Nossa, mas ainda viro essa mesa, Que com cerveja é barriga, E cantando a cara da tristeza, Mudo meu nome pra Brasil, E cantando a cara da tristeza, E cantando a cara da tristeza, Mudo meu nome pra Brasil, 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 Brasil. E aí, pessoal, tudo bem? Legal receber vocês com esse projeto tão legal, Que é o Autoral Social Clube. Foi planejado por ti, Que idealizou esse projeto, Thiago. Fala um pouco sobre o início do projeto. Cara, foi uma coisa meio sem querer, Assim, na verdade, Porque tinha uma data marcada Em Bar da Cidade Baixa ali, E tava meio apertado, E a gente tinha feito um show solo, E resolvi chamar os amigos pra fazer Uma união pra gente explodir o bar, Sabia que cada um ia levar o seu público, A gente podia fazer uma troca legal, Dividir tudo, E num namoro, na parceria, Assim, a gente quando fez a primeira, E todo mundo saiu feliz da vida, Assim, contente, Dali eu não sabia o que ia acontecer, O que que ia acontecer. E na hora a galera veio, Abraçou todo mundo, Começou a abraçar, E vamos fazer um próximo, Vamos fazer uma outra, E surgiu, assim, Na verdade a gente se conheceu no escuto, A maioria, né, No som do compositor, Que também é outro coletivo, Que a gente faz parte. E... Do nada surgiu a ideia de fazer uma coisa parecida, Que as pessoas mostrarem, Os artistas e as bandas mostrarem o som próprio, né. Antes de tu só cumprimentar, Eu quero apresentar aqui também com a gente, A Carmen Correia, O Eduardo Pitta, Que também tá aqui, E eu quero ter presente o pessoal que tá acompanhando vocês. Cara, tá acompanhando a gente, O grupo Mãe do Badanha aqui, Nossos amigos queridos, Gabriel Gorski, Cristiano Kolinski, Felipe Semin, Uma parte da banda, né, Ainda tem mais um... Mais um? Cara, desculpa, eu te atrapalhei. Não, tranquilo. Não, você ia falar que tipo, Que tu tava falando que é uma tendência da cidade e tal, Eu acho que isso tá rolando no Brasil inteiro, né, Em cada parte do estado. Agora há pouco tempo eu descobri na internet ali, Fuçando um pouco, Que o pessoal de Cachoeira do Sul fez uma noite também autoral, Bacana lá, Que era compositor, Muito prazer, assim, tipo. Então acho que tá rolando, Todo mundo tá... Fizeram a primeira edição agora, Acho que vai rolar, Então acho que uma andorinha só não faz verão, né, Então é mais legal todo mundo ir junto, E pra frente, Na onda, Que a coisa flir mais rápida. É exatamente isso, assim, Porque a medida que a gente vai juntando forças, né, Os compositores e músicos vão percebendo que Juntos somos mais fortes, A gente consegue movimentar uma cena, As pessoas começam a prestar mais atenção na gente também, Enxergar que existe uma cena local, Que tem pessoas que fazem música na própria cidade, né, Que normalmente as pessoas procuram fora, né, Mas muito também por uma dificuldade, De enxergar o que tá acontecendo aqui, né, Em Porto Alegre, Na cena local, né. E como é que funciona a diferença de estilos na hora da apresentação? Porque tu apresentou um samba acompanhado por um grupo de choro, né, Como é que fica? De repente tem um cara mais ligado ao rock, ao reggae, Como é que funciona na hora que o público tá assistindo isso? O público também vai com essa cabeça aberta, Pita, tu acha, na hora de assistir? Cara, eu acho que com certeza isso é uma vantagem no projeto, que... Porque, vê bem, qualquer um na sua casa tem os seus discos de todos os estilos, né, Ou mesmo a gente que acompanha a FM Cultura, por exemplo, Ouve diversos estilos da música brasileira, E é muito agradável, muito bom, Terminar, por exemplo, um show da Carmen, Da Carmen, que é um anjo cantando, E vira um troço mais power, assim, Algum outro artista nosso, como o Lico, que tem um vozeirão, Então, agrada todos os ouvidos, e principalmente essa mudança, O público vai assistir, vai sair numa noite, E vai receber a energia de diversos artistas, né, Não só de um show, que ele pode chegar no meio e não gosta mais, Ele vai curtir um pouquinho de cada, o melhor de cada um. Pita, aproveitando um pouco isso que tu falou sobre a FM Cultura, Semana passada a gente completou 25 anos de FM Cultura, Agora sábado a gente completa 40 anos de TVE, né, E eu sei que tu não é de Porto Alegre, né? Tu vem do... Só me criei na praia. Ah, tá. Mas tu é de São Léo, né, cara? São Léo, São Léo. O Pita passou um tempo fora, no Rio de Janeiro, né, E voltou recentemente. Eu queria que você falasse um pouco da relação de vocês, Talvez com a TVE e também com a FM Cultura, Do trabalho de vocês também, né? Já que temos o Pita aí que optou por voltar pra cidade, Tu também já esteve em outras cidades, em Minas Gerais, né? Tu também já circulou por lá. E vieram, voltaram pra Porto Alegre, né? A TVE e a FM Cultura fazem parte da história de vocês? Como é que vocês veem esses veículos? Pô, se eu posso falar aqui primeiro rapidinho? Eu tenho uma relação de amor com essa rede. Eu gosto muito do que passa e, como gosto de pesquisar a nossa música, Às vezes a internet deixa um pouco difuso, porque é muita coisa, né? Do mundo inteiro. E aqui a gente já tem o que acontece aqui. O Radar, o Pia, já reconheceram direto o Autoral Social Clube, E já abriram, quer dizer, são parceiros, né? Somos parceiros do Autoral. Já viram que tem cultura rolando, que tem coisa boa pra cidade. Estão abrindo esse espaço. Então, quer dizer, pô, a gente acorda com... Eu acordo com a FM Cultura e vou dormir com ela. Tô direto, ligadão na programação. Acho que a abertura, o grande lance, é muito diferente, assim, Por ser rádio pública e tal, né? Tipo... Fora a programação, que é maravilhosa, assim, também. Eu já acompanhava a rádio e... E eu sou grato pra caramba ao Márcio ali, todo o pessoal ali. Todo o pessoal da TVE, do Omício, que é grande parceiro também. Ainda consegui o lance do festival, que eu ganhei ano passado e tal. Pô, a música rolando na rádio. Pô, eu sou eternamente grato ali. E a gente tá dando parabéns aí no Omício todo mundo. É, foi muito legal. Que dure mais, assim, vários anos. Que role sempre espaço pra toda a galera. Cara, no som que tu apresentou hoje, o pessoal te acompanhou aí. E você já pensa em lançar um disco com esse coletivo? Já surgiram parcerias de gravação no tempo que existe esse coletivo? Cara, na verdade, tá surgindo várias ideias. É, as parcerias... Parcerias... Várias coisas já estão rolando. Não tem como te dizer agora o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Porque a gente não sabe mesmo. Mas vai vir coisa boa. A gente tem bastante gente. Tem uns projetos, né? Pra gravar, né? Porque eu acho que nada melhor que acontecer um material que a pessoa possa também carregar ou ter no seu computador. Eu não vou limparar só no disco, né? Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Porque a gente vai fazer mais coisas que de repente só um disco. Parcerias de composição também. Além do que isso já vem acontecendo, né? Por exemplo, eu e o Thiago, a gente gravou uma música dele, acho que faz um ano mais ou menos. E vem rolando muitas coisas, assim. Desde que aconteceu essa junção, assim, né? Que a gente começou a trabalhar em coletivo. Muitas parcerias vêm acontecendo, né? Muitos projetos já se iniciaram. Parcerias de composição, de gravação. Então tem muita coisa acontecendo já. Que legal. Muito bacana. Carmen, vou pedir pra gente dar um tempinho. Vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. E a gente já volta com o Radar aí, conversando mais com o Thiago e também com o Peter e a Carmen. Não cedei.